A gente abre a edição de hoje falando sobre um deslizamento que soterrou uma casa e animais no município de Senador José Bento, ali coladinho na BR-459. Isso porque um talude, que é aquela área de barranco, próximo à rodovia, desmoronou. Os detalhes a gente acompanha agora com o jornalista Iago Almeida. Iago, boa noite. Boa noite, Nayara. Boa noite a todos que acompanham o Mando News. Realmente as chuvas não param aqui na região de Pousa Alegre. E durante essa noite choveu forte ali na região de Senador José Bento. E com isso um deslizamento de terra acabou soterrando uma casa e três animais na manhã desta sexta-feira. A casa fica próxima ao bairro dos Florianos, na zona rural da cidade, logo abaixo de um aterro e ao lado da rodovia BR-459. A residência é usada aos finais de semana pelos proprietários que residem em Congonhal e neste momento do soterramento não tinha ninguém na residência. Duas represas também foram tomadas pelo barro. Os moradores perderam tudo o que tinham em casa. A casa, os móveis, os eletrodomésticos, tudo ficou debaixo da terra. Dos três animais que foram soterrados, uma vaca foi resgatada, bastante debilitada, e a Defesa Civil informou que o animal foi medicado e está sendo tratado pela Prefeitura. A Polícia Rodoviária Federal pediu atenção também aos motoristas que foram transitar ali próximo do quilômetro 64 da rodovia BR-459, pois há risco de mais desmoronamento lá no local. A pista no momento está liberada, mas caso as chuvas e os riscos aumentem, o local poderá ser parcialmente interditado. Veja o que disse o coordenador da Defesa Civil, Armando Fernandes. A Defesa Civil de Senador José Bento, sou Armando, coordenador da Defesa Civil de Senador José Bento. Tivemos um acionamento hoje aqui na zona rural de Senador José Bento, o bairro dos Brejinhos. A gente teve uma ocorrência onde a gente teve um deslizamento de terra, que soterrou uma casa, um sítio aqui. Esse sítio era utilizado para finais de semana, graças a Deus, os moradores não estavam no local. A casa foi toda coberta pelas terras. A gente teve animais que foram soterrados, uma vaca, um cavalo, um bezerro. Uma vaca a gente conseguiu resgatá-la de um poço que ainda existia. A gente está fazendo os medicamentos, a Prefeitura Municipal de Senador está atento a isso. O que acontece? A gente acionou o DENIT para poder estar vindo com um engenheiro técnico para fazer uma vistoria, para ver qual será o procedimento. Porque está bem próximo à rodovia BR-459 no KM-64. E está cada vez mais desbarrancando mais e o pessoal está passando lá onde está passando o caminhão lá agora. Corre-se o risco de estar cedendo a pista.